E aí galera do Tecli, hoje eu vou mostrar para vocês como é que você pode utilizar o Google Podcasts. É isso mesmo, a plataforma Google também tem o seu aplicativo de podcast e ele é muito legal, ele é muito completo e tem muita coisa interessante lá para você ouvir, porque para quem não sabe, podcasts nada mais são do que áudios, geralmente são programas de áudios onde cada um apresenta um assunto, tem áudios de economia, política, ciência, terror, enfim, tem áudios engraçados, áudios de aulas, áudios sobre livros, mil, tem muita coisa que os podcasts abordam, assuntos dos mais diversos. E para você instalar, como é que funciona? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é ir nos apps, né, dentro, eu estou aqui dentro do Google, dentro do Google, da Store, né, da Google Store. Então eu venho aqui em cima no Google Store e digito a palavra podcast. podcast, então eu ponho lá, podcast, pode, tá lá, podcast, digito podcast e ele já dá a opção, ó, podcast Google. E aí ele tem a opção lá, ó, Google Podcasts, tá vendo? Já está instalado, então eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Eu vou abrir para mostrar para vocês. O Google Podcasts, ele é muito simples e fácil de usar. Aqui tem as inscrições. O que é inscrição? São os podcasts que você se inscreveu para ouvir. É simples assim, ó, clica em inscrições, ele mostra todos os podcasts que você ouve. Aqui estão os podcasts que eu ouço, né, canal Corredores, porque eu sou um corredor de rua, esse aqui é o Careca de Correr, por sinal é o meu canal de podcast, se você quiser acompanhe. Enfim, tem outros tantos podcasts aqui que você pode escolher. Aqui estão as inscrições, tá vendo? Muito bem. Eu posso clicar nesse podcast, por exemplo, que por sinal eu recomendo, muito bom. E aqui mostra que você está inscrito nele, tá vendo? Então, podcast que entende que você, tarará, tarará. E aí mostra o último áudio dele, ó, quatro dias atrás. É uma opção para você já clicar e ouvir. Ah, mas eu estou ouvindo podcast e eu não quero mais ouvir esse podcast. Então, você pode entrar aqui em configurações, no caso. E se você não quer mais ouvir o podcast, você clica nos três pontinhos ali, tá vendo ali, ó? No cantinho de cada imagem tem três pontinhos ali, ó. Quando você clica nos três pontinhos, ele sobe essa barrinha aqui, ó. Aí você pode cancelar a inscrição, notificação de novos episódios. Se eu deixar alertado aqui, ele vai mostrar quando tem novos episódios. Ele vai me alertar. E o fazer o download automático. Por que download automático? Porque todo episódio fica na nuvem, tá? Se eu pedir para ele fazer download automático, o que que acontece? Ele sai do online e vem para o meu celular, vem para o meu smartphone. Ou seja, ele instala aquele áudio no meu smartphone. E daí? E daí que isso é bom, porque às vezes você está offline, você está na rua, você está em algum lugar que não tem internet, você pode ouvir aquele podcast offline. Mas ele também vai ocupar espaço no teu smartphone, né? Se você tem bastante memória interna, beleza. Mas tem gente que tem pouca memória interna. Se você fica baixando todos os arquivos de áudio, pode ser que você fique sem espaço interno. Então, fica a dica. Se você tem bastante espaço, baixa e depois apaga o áudio que você ouviu. Legal? Então, é isso. Bom, saindo aqui da questão das inscrições, você tem a opção de fila. O que que é esse fila aqui, ó? A fila está vazia. São áudios que eu posso colocar na fila. Downloads que foram os arquivos baixados. Veja que eu não baixei nenhum. Para a minha máquina, eu costumava ouvir tudo online. E o histórico, que são os últimos baixados aqui, né? Que eu baixei, no caso, ó. Faz tempo, né? Que eu baixei esse arquivo de 2022, 2021. Áudio livros que eu baixei para ouvir. E já ouvi, inclusive. Ah, eu posso apagar esse histórico aqui? Pode. Vem aqui no cantinho. Ocultar episódios concluídos. Oculto episódios concluídos. E eu posso também, se eu quiser, né? Tirar esses históricos daqui, ó. Marcar como ouvido. Quando eu marco como ouvido, ele apaga. Tá vendo? Ele sai dali. Então, a questão do histórico. Então, ele é muito fácil de utilizar. Bom, explorar. Vamos supor que eu quero acompanhar aqui alguns podcasts. Então, tem aqui, ó. Piada do dia, pânico. Isso aqui são os mais ouvidos, tá? São os podcasts mais badalados. Então, eles estão aqui nessa em alta. Tá vendo ali? Em alta. Mas vamos supor que eu queira, sei lá. A pessoa gosta de pescaria. Vamos supor, né? Um exemplo, tá? Pescaria. Vamos escrever direito lá. Pescaria. Pronto. Palavra pescaria. Vamos ver se ele vai gerar podcast. Já gerou vários podcasts. Pescaria. 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 Tem vários aqui ligados à pescaria. Ao mesmo assunto. Vamos pegar esse aqui em português. Vamos ver o que o rapaz aqui diz. Um episódio só em 2020. O cara só tem um episódio. Isso também é legal a gente olhar antes. Vamos ver esse Eduardo Monteiro aqui, ó. Tem 26 episódios. E o último episódio dele foi em 2020. Não quis postar mais. Tem muitos podcasts que estão defasados. Então, dá uma olhada antes para você, né? Às vezes, estar seguindo um podcast que está lá fora offline há muito tempo. Mas, às vezes, tem algum assunto interessante que, mesmo estando offline, vale a pena ouvir, né? Vai muito de cada um. Tem boa parte dos podcasts em inglês, inglês, tem até em francês. Muita coisa aqui para você pesquisar. Enfim, tem muita coisa interessante. E aí, a partir do momento em que está em alta, ele também sugere os áudios em alta, ó. Então, aqui os áudios, ó. Programa Pânico. Principais assuntos sobre sociedade e cultura, ó. Tem vários aqui, podcasts. Pod Pai, por aí vai, ó. Principais podcasts sobre ensino. Olha quanta coisa. Tem muito podcast inteligente, interessante, que dá para ouvir. Tem muita bobagem também, mas aí é questão de você selecionar, né? Como na internet. Muita coisa boa e muita bobagem. Aí você veja o assunto que mais te interessa. Aí, como é que eu faço para selecionar um podcast? Muito simples. Quero ouvir tal podcast. Vamos supor. Você tem aqui Tecnocast. Eu gosto de tecnologia. Vem aqui no maisinho. Está vendo no maisinho? Clica no mais. Pronto. Está seguindo o podcast. Tá? É simples assim. Deixa eu ver o que mais aqui tem que me agrada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Boa noite, internet. CBN Dinheiro. Conta a polpa. Tem muita coisa aqui, viu, gente? Então, você tem que também dar uma filtrada. Laro Rodo é muito bom. Ó, Hipster. Nova Acrópole. Assim vai. Acenda a sua luz. Tem muita coisa interessante aqui, ó. Esse TED Talks aqui também é bacana. Muita coisa em inglês, né? Como eu já disse, em outros idiomas. Bom também para você que quer exercitar o seu idioma. Fica a dica. É, ficar ouvindo, né? Outros idiomas online. Tecnocast, que eu já estou seguindo. Ciência Suja. SkyCast. SkyCast. Ó, esse aqui é legal também, SkyCast. Eu vou clicar aqui e vou seguir. Veja que eu selecionei dois, né? Então, quando a gente seleciona, ele já cai na nossa biblioteca. Então, se eu for aqui atrás, ó. Se eu clicar aqui e mostrar ali as minhas inscrições, ele já vai mostrar todos os que eu sigo. E mais aqueles que eu acabei de incluir, ó. Tecnocast e SkyCast, ó. Tá vendo? Então, ele vai mostrando por ordem de inclusão quais são os podcasts que você segue. Acho que ficou claro, né? Não tem muito mais o que mostrar. Ele é bem simples, como eu já disse. Fácil de você procurar. Fácil de você mexer. Claro que você, para usar o Google Podcast, tem que estar logado na Google. A Google também exige que você esteja logado para usar o aplicativo dela, né? E você tem acesso aí aos podcasts e tudo é gratuito, tá, gente? Isso aqui tudo é gratuito. Você não precisa pagar nada para utilizar, ouvir esses podcasts. Então, é muita informação aí à sua mão sem você pagar nada por isso. Legal? Então, espero que você tenha gostado. Siga o nosso canal, se você ainda não é seguidor. Se inscreve, não custa nada também. E deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí